Chuva de pedra, chuva de pedra na entrada do parque Olha só, vocês são testemunhas, olha aí E dá-lhe chuva de pedra, olha pro chão, ai meu dedo Olha só, olha só Saímos de um calor de quarenta e poucos graus, infernal Ai, ai, ai Olha o chão, olha o chão, olha o chão, olha aí Olha, olha, olha aí Olha aqui, olha aqui Olha, olha, olha Tá aumentando, é cada uma grande Olha o chão, olha o chão, olha o chão, como picar Olha o Lelê fotografando, olha aqui no pelego, olha só, olha só Ih, Lelê, muita coisa mais querida Coisa mais querida, olha, mas cada pedrão, olha aí Lembrando